Bem, nós vamos agora exibir imagens do rio Ivaí. Olha, um dia histórico, a terça-feira, dia 25 de junho. Porque segundo pescadores do Porto Bar, que são experientes, que conhecem o rio, desde 1963 não ocorria um enchente como essa. Em 1963, até segundo Carlos Eduardo, conhecido Mula, ele que é da localidade do Porto Bar, o rio teve um enchente de 7.4, aumentou o nível do rio. Nesta terça-feira, pela manhã, já chegava a 8 metros o nível do rio Ivaí. E aí alagou tudo. A região do Porto Bar, onde tem o centro de leilões, tem algumas propriedades que ficam nas proximidades. Conforme você está vendo aí nas imagens, inclusive as que nós estamos fornecendo, você está observando aí as imagens do local. Casas foram alagadas, propriedades rurais. Dá para observar também a intensidade de água do rio Ivaí. Quem passa pela ponte do Porto Bar se assusta com o volume de água. Então, inclusive, curioso, muitas pessoas foram até a localidade do Porto Bar acompanhar. Nossa reportagem foi até o local para trazer imagens para você. inclusive o Sérgio Oliveira, Valdinei Delgrande, que coletaram para a gente também imagens. E a gente tem aqui a oportunidade de fazer essa reportagem e trazer aqui os detalhes. Logo pela manhã, 3 horas da madrugada, eu já falava por telefone, na terça-feira, com o pessoal da Patrulha Ambiental. Eles estavam já resgatando famílias que estavam iliadas, não conseguiam sair das casas e foi preciso utilizar barcos. Até por volta do meio-dia, pelo menos 8 famílias tinham sido resgatadas, além de animais. Você vai ouvir agora uma reportagem que nós fizemos pela manhã. Era por volta aí das 7, 6, 8 horas da manhã de terça-feira, quando nós conversamos com o Edivaldo Viana, que é assessor de imprensa da Prefeitura de Lidianópolis, e falamos também com o Marildo Oliveira, que é o presidente da Patrulha Ambiental, que é uma patrulha formada por pescadores do Porto Bar. E eles vão trazer para a gente informações, mas às 8 horas da manhã, a informação é que o nível do rio estava 6,7, ou 6,70, quase 7 metros. E depois a gente recebeu a informação que chegava a praticamente 8 metros, o nível do rio Ivaí. Então você vai ouvir essa reportagem para ter uma noção mais ou menos do que a Patrulha Ambiental encontrou durante a madrugada. Primeira fala do assessor de imprensa, que é o Edivaldo Viana. Bom dia, Berimbau, bom dia, ouvintes da Rádio Nova Ina. Realmente, Berimbau, durante a madrugada aí o pessoal da patrulha, todo o pessoal da patrulha, começou, fez um trabalho aí durante a noite toda, no caso, até agora praticamente ao amanhecer o dia aí, devido à enchente que o rio está aumentando hora por hora. Então hoje, agora mesmo, no caso, nós tivemos informação aqui na sede da patrulha que o rio já ultrapassa 7 metros acima do nível. E com isso, essas propriedades que são ribeirinhas aí acabam sendo atingidas, né? Exatamente, Berimbau. Durante a noite aí já teve algumas famílias, no caso, que o pessoal aí com o apoio da Prefeitura, com o caminhonete da Prefeitura, mais o pessoal da patrulha aí, retirou mudanças, né, das residências, com barco, auxílio de barcos, né, devido à grande quantidade de água, no caso. Teve alguns lugares, no caso aí, que ultrapassavam mais de um metro, um metro e pouquinho, já dentro das residências, né? Agora, essas casas, essas famílias que foram retiradas, foi aí próximo à localidade do Porto Barro, Edivaldo? Exatamente, Berimbau. É tudo aqui no... ao lado do distrito aqui, né, praticamente distrito de Porto Barro, né, as margens aqui do rio, aqui, pra você ter uma ideia aqui, logo próximo à ponte, né, é o lado direito aí, no caso, ali, pra você ter uma ideia. Então, essa chacra aqui já tá praticamente já ilhada, né, então as pessoas, né, já não... E a patrulha, né, por exemplo, que nem a patrulha mesmo, tá fazendo esse trabalho aí, no caso, retirou pessoas durante a noite. Agora, tem outra família também, né, que vai ser retirada agora, porque já não tem maneira mais dela sair, né, do local, né? Agora, esse tipo de alagamento aí de residências, as margens do Rio Bahiaí, só ocorre quando há muita chuva mesmo, né, não é algo comum aí na localidade, né? Exatamente, Berimbó, pra você ter uma ideia, segundo o levantamento feito pelo pessoal da patrulha aqui, é, uma das enchentes, a maior enchente registrada aqui no distrito de Porto Barro foi no ano de 1963, que chegou a 7 metros e 20, né, acima do nível, né? E agora, pra você ter uma ideia, já ultrapassa 7 metros, né? Então, é, quando chega esse período aí, é um período bastante preocupante, principalmente pras pessoas que moram nas proximidades aí do Rio Bahiaí, né? E eu, a perspectiva ruim é que porque a chuva deve continuar, até segunda aqui, as previsões, né, deve chover hoje, amanhã, depois de amanhã, amanhã em menos, quinta-feira em menos quantidade, mas a chuva continua e isso preocupa, né? Exatamente, né, principalmente devido a esse grande problema aí com as famílias, né, Berimbó, que elas têm que ser retiradas e também têm que ser amparadas em algum local, né, que tem que tirar e você dá o destino que ela possa até aguardar, né, ver se o tempo vai melhorar, se vai continuar a chuva. É, a única maneira que não tem é delas ficar no local que elas estão, né, principalmente nas residências delas, né, então isso aí tá sendo retirado, né? Agora, tem um telefone de contato com a Patrulha Ambiental se alguém precisar de socorro aí, né? Exatamente, Berimbó, até eu vou passar por Amarildo, e também aí, só colocando, aproveitando a oportunidade, é, pra dizer pra você e também pro Vale do Ivaí que a Patrulha Ambiental está à disposição aí, do Vale do Ivaí pra qualquer cidade que precisar, né, do trabalho desse pessoal aqui, são 16 pessoas, demais também os pescadores profissionais fazem parte dessa equipe, que está à disposição aí de todas as cidades assim que precisar. Eu vou passar neste momento, Berimbó, pro Amarildo, né, que é o comandante, também tem o Carlos Eduardo aqui, o subcomandante, que também trabalhar durante a noite toda, tá? É, as informações então diretas ali da localidade do Porto Badirianópolis, e os transtornos enfrentados pela chuva durante a madrugada de hoje. Amarildo, que estiver na linha com a gente, bom dia. Bom dia, Berimbó, e os ouvintes da Rádio Nova Era. José, como o Idevaldo já falou, já disse a você, é preocupante a enchente que está ocorrendo no Ivaí agora, porque, como ele disse, a gente, eu principalmente, pra mim é uma das maiores enchentes que já ocorreu durante esse tempo que eu moro aqui. Agora, é, essa, é, você, na verdade, o Amarildo, o Mula, né, o Carlos Eduardo, vocês conhecem o Rio Ivaí mais do que ninguém, e é importante alertar as pessoas, né? Então, Berimbó, é, a gente, a gente já começou esse trabalho ontem, a gente convocou todo o pessoal da patrulha a partir das seis horas da tarde ontem, pra ficar em alerta, a gente passou a noite inteira aqui, de plantão aqui na sede da patrulha, aqui fazendo esse trabalho, retirando as pessoas que estavam, é, que estavam em situação de risco na beira do rio, a gente já conseguiu tirar várias pessoas, já, da família aqui da região, e, e daí, e daí, agora a gente também alerta a todas as pessoas que moram, Ribeirinha, né, as pessoas que moram na beira do rio, pra que tenham esse cuidado, porque a água é um, é um, é um fator perigoso, e que tem que estar muito, muito preocupado com essa situação. E, é, durante a madrugada vocês tiraram uma ou duas famílias aí? Durante a madrugada, né, fizemos um apoio de duas famílias, que a gente conseguiu tirar, tirar as mudanças, tirar as coisas, tirar e trouxemos aqui para Porto Bá, e a gente, a gente queria, queria dizer que agora, nesse momento, a gente tá, 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 tá acabando de organizar novamente o grupo do pessoal, pra gente tá retirando outra pessoa que tá em perigo ali na beira do rio. Agora, esse dado que Edivaldo passou pra gente é real, ou, Amarildo, desde 1960, 63, é que não se vê um enchente assim? Correto, a gente, a gente, a gente tem um levantamento que, é, segundo o relato dos mais velhos, do meu pai, que já mora aqui há mais de 50 anos, é, que teve um enchente, é, com uma proporção grande, e no ano de 1963, que ela atingiu 7 metros e 23 centímetros. E, e essa enchente de hoje, já, já ultrapassou 7 metros, e, se o tempo não parar de chover, como a gente tem visto a previsão, pode ser que, aqui, ultrapasse a esse, a esse, a esse limite. Amarildo, eu queria parabenizar o trabalho de vocês, até durante a madrugada, né, agradecer o Mula aí, durante a madrugada também, já entrava em contato com a gente, pra avisar, pra comunicar o que tava ocorrendo, aí, na localidade do Porto Bá, dizer que nós estamos aqui à disposição, até como órgão de imprensa, pra gente ajudar a orientar as pessoas, aí, da localidade do Porto Bá e da região, então, se tiver alguma orientação, aquilo que a gente puder colaborar, dar apoio aí pra vocês, a gente tá aqui à disposição. E, se o Partido da Patrulha tiver mais alguma orientação, fica à disposição também, Amarildo. Então, a orientação que a gente tem é o seguinte, é que as pessoas, é, da situação que tá o rio, é, entrar no rio de forma alguma. É, não, 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 não ir à beira do rio, não é beirar o rio, é, ter todo o cuidado, não entrar, não usar barco, não usar nada desse tipo dentro do rio, porque a situação tá muito complicada. E a gente tá aqui também à disposição, o telefone nosso aqui pra contato, é esse telefone, o 3431-1019, e se alguém também, de repente, a gente pede, que a gente também, na situação complicada, se tiver alguém que quer doar capa de chuva, o pessoal da Patrulha também tá sem esse material, se você puder também alertar esse pessoal, a gente tá aqui à disposição. Bom, parabéns aí pelo trabalho de vocês, e, mais uma vez, dizer que a gente tá aqui à disposição, em qualquer comunicado, você tem linha aberta aqui, tá bom, Marilu? Eu agradeço, Bruno, muito obrigado. Aí, as informações, eu repito, essa entrevista foi pela manhã, na terça-feira, né, pela manhã, a informação que tava 6.7, o nível do rio, mas, por volta do meio-dia, uma hora, já tinha informação de 7.8, 7.80, né, nós tínhamos ali já, quase 8 metros de elevação do nível, é, do rio Ivaí. É um dia, realmente, ali, é, que vai ficar pra história da localidade do Porto Bá, né, e com a possibilidade de mais chuva, a possibilidade também, né, de outros recortes de enchentes no rio Ivaí. A gente segue acompanhando.